Embaixo, você testou aqui? Menino chinês Esse aqui ó, é o filtro de lubrificante Da caminhonete, tá aqui dentro do refil, certo? O tocador de calor vai preso aqui ó Aqui né, que ele vai preso? Nesse lado né? Ele vai preso aqui Tá, daqui a pouco a gente vai explicar como é que funciona Olha só a borbulha, fica olhando Tá vendo aqui ó, aqui dentro ó Aqui, aqui e aqui Aqui e aqui É a passagem de óleo, certo? Passagem de óleo aqui e aqui O óleo passa aqui pra resfriar Aqui ele tem essas galerias Que passa água Pra resfriar o óleo O óleo não pode ter contato com essas galerias Como tá furado, sai ar aqui ó Porque seria a galeria de De óleo aqui Ela tá furada, tá tendo contato com a de água Vai de novo lá, vai Olha essa aqui, vai borbulhar aqui ó Aí ó lá, tá vendo? Menino chinês tá botando ar aqui E tá saindo aqui ó Esse menino chinês Não, olha só essa dupla aqui E olha a luminosidade aqui atrapalhando O brilho dessa dupla Deixa eu colocar a mão aqui ó O músico ficou só? Só o cravo Cês entenderam aqui o teste? Um teste prático? O Zé Frizinho vai falar alguma coisa Não, temos que levar num laboratório da NASA Pra ele se medir Ai, pra lá Olha de novo Olha de novo, ó Repetindo Aqui é a galeria de água Aqui é a galeria de óleo Aqui não era pra sair nada Olha lá, de novo Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Aí Olha aí Então senhoras e senhores Esse motor da S10 tem Deixa eu secar a lente aqui Só um momento Vou resumir em uma palavra Nota 10 Deixa eu secar a lente aqui 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 Obrigado.